Oração a Deus Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, por toda a parte onde vou, vos encontro. Para toda a parte onde olho, eu vos vejo. Em toda a parte onde vos procuro, vós estáis. Em toda a parte onde vos falo, vós me respondeis. Em toda a parte onde vos rezo, vós me escutais. Em toda a parte onde vos encontro, eu vos amo. Em toda a parte, vós sois o meu único bem e o meu tudo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.